Ele é 13? 13, gente Peraí, peraí, peraí Tá filmando, né? Paz em Deus com todos, irmãos Paz em Deus, irmãos Paz em Deus, irmãos Olá, irmãos O Pedro tá dormindo Hoje o Deus tem preparado, irmãos Estamos aqui Salto e pira fora Salto e pira fora, irmãos Visitar os irmãos Vamos andar Compartilhando com os irmãos aqui O lugar aqui Bem irreversível Olha, bonito, né? Sabe como é que é o nome aí, né, Adriano? Não Ele é o Sogro? O que dá? A plantação é Sogro, sim Ah, o nome dessa plantinha Sogro? Coloco Olá, irmãos Rodrigo falou que é o nome dessa plantinha amarela Que amarela? Ah, essa plantação aqui, ó Ah, essa plantação do que, tá aí? Fazer ração pra cá Ah, sim Como é que ela sai? A plantação que tá do lado É Sogro Ah, Sogro Ah, que tá por andar do outro lado, ali, né? É, Adriano, né? Quantos quilômetros daqui lá, Rodrigo? Não sei, Adriano, né? Acho que dá aí uns... Uns 10km, não? Ou menos, acho Por aí É, mas a estrada é boazinha até, velho É, tá tranquilinho mesmo Igual quando chove aqui, eu acho que forma um barrão, né? Tem mais dois carros na frente ali De serve de Deus, tá indo com nós, irmãos Outro carcinha e outro gol na frente ali Rapazes e outros irmãos Estamos aqui na casa do nosso irmão Val O irmão Val aí O irmão Olival, irmão Estamos aqui no salto de Pirapora O irmão Lucas Salto do irmão Lucas Olá, irmão Olá, Gi Pois mesmo Olha os irmãos sentados ali, a irmã Bruna Olha a irmã lá Ô, Vitinho Ô, Vitinho Ô, Vitinho Eu sempre parado, irmãos Estamos aqui na casa do nosso irmão Congreguemos e alegremos bastante aqui Os irmãos Irmãos E é a sua glória, né? Deus tem nos preparado Guardado nós Nessa viagem Estamos aqui na casa do servo de Deus aqui Passando o final de semana com o servo de Deus E se alegrando aqui Vamos lá Aqui tem uns peixinhos Aqui, irmão Bonito Também É É carpa, né, irmão Val Carpa É carpa Carpia, quilapia Quilápia Quilápia também, né? Se dá para os irmãos ver direito Até a resta do sol Eles estão meio escondidos ali Vamos ver se eu faço para o lado de lá Ó, irmão Ó, irmão Ó, irmão A irmã da casa aqui, irmãos Irmã Craig Aqui Ô, irmã Craig Irmã Craig passando um cafezinho ali, irmãos Deus abençoe Então é isso, irmãos Dá pra dar uma torcida na perna aqui Vamos lá Mostrando os peixinhos aqui Vai dar Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo, irmãos Olha, irmãos Então eu tô tentando pegar elas aqui, rapaz É difícil Estão na resta do sol Tem umas filapinhas aqui, irmãos Não dá pra ver direito Não parece por causa da resta A resta do sol Mas aí é Olha lá Olha lá, não parece eles direito É porque eles estão escondidinhos, ó Escondem o filap Filap Daqui as carpas aparecem Olha lá, ela aparece Daqui aparece Olha lá, daqui aparece Agora aparece Olha o mascarpa lá no canto Nossa Pula, né? Pula aí Vou jogar uma ração aqui daí Pra vocês juntos Com o que eu vi Graças a Deus com todos, irmãos Estamos de volta agora De salto pra fora Pra Capão Bonito Graças a Deus Tá bom, Rodrigo Graças a Deus, irmãos Estamos indo embora agora, irmão O Adriano contratou Motorista particular Estamos levando ele pra cima e pra baixo É verdade É lá dozeiro do Rodrigo Só por Deus E o Rodrigo Você é louco Olha, gente Mas Deus, irmão De volta pra nossa casa De volta pra nossa terra Nossa terra, é verdade Nossa terrinha Capão Bonito Glória a Deus Deus abençoe Olha aí Vamos lá. Vamos lá.